Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida Sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Dois num bico já dormia Já dormia até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Vinte e quatro horas pensando em você Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia pensando em você Olha, eu estava muito longe Vinte e quatro horas por dia E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma Sinto em minha alma 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 Você aqui Olha, ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha, ainda nesta noite Não romper da aurora, ter você aqui, mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer, não faça, eu peço, não esqueça. E aqui, nesta distância que é tão grande, trancado neste quarto de hotel, eu penso, será que vale a pena estar tão longe, se você que eu tanto amo, está distante? Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo, posso te esquecer. Olha, este amor eterno, nem com o inferno, pode se acabar. Olha, lembro como agora, vou romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não esqueça. Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Olha, eu peço, não me esqueça. Poderia imaginar, as voltas que o mundo daria, olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria, eu era todo o seu, mas você não vinha. O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Que saiu perdendo. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo o seu, mas você não via. O passarinho veio me contar, estava em seus planos, me reconquistar. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar, olhando em meus olhos. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky. Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo. Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo. E saiu perdendo. E saiu perdendo. E saiu perdendo. com ele. Quero ver conversar, olhando em тебя. Com dois pessoas teлавiam em mim. Até amanhã se encontrava. Certo familiar lá. Com dois �저os pedsenos, Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você pouco falou Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou Então fugiu para sempre Nem endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho falando de amor Carinho que eu lhe mandarei uma flor Mande pelo menos um bilhetinho falando de amor Carinho que eu lhe mandarei uma flor Carinho que eu lhe mandarei uma flor M Luiza foi estudar É um livro que eu lhe mandarei uma flor E você me disse que o amor é como espinho em forma Mais você alguma coisa E você aprendeu amor À minha manutenção Você não consegue M produces Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você quem machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Estou indo embora, por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você quem machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor, não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, A mala já está lá fora, a mala já está lá fora, a mala já está lá fora, por favor, não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Suas mãos me afagaram, com grande emoção. Vi nos seus olhos o fim da minha solidão. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Você entrou em minha vida, como nascer de uma rosa. Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, para a mala já está lá fora, porque homem não chora. Achei, gostei e amei, que todo mal passou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou, e a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim, e até chora de amor, lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei, Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei, um novo amor, achei, gostei e amei, que todo mal passou, E a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor. Parei, pensei, busquei, um novo amor, achei, gostei e amei, que todo mal passou, E a dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Todo mundo tem um amor na vida, e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão, que é proibida, só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração. Todo mundo tem um amor na vida, e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão, que é proibida, só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração. Me diz como vai ficar, se o beijo, desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, encloido, que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo, desejo que eu sinto. Tudo aqui lembra a você, me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, encloido, que bate e desmonta. Dessa vez quem vai sair sou eu. Nossa relação se acaba por aqui. Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Eu nunca falei tão sério Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Não entendo Por que não me fala E vira sacana Por que não me fala Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coisado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar Tanto depois de me tirar a vida Que quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coisado Já não bastava Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um farrado Um vagabundo Um pobre coisado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu